Fala galera, mais um pós-jogo dessas circunstâncias do que aconteceu no jogo contra o Goiás, onde a arbitragem resolveu a partida, a arbitragem, o VAR, todo um sistema, toda uma cadeia de interesses que a gente não entende, basicamente a gente assiste aqui escandalizados pelas circunstâncias, pela forma como se conduziu o jogo e vamos falar um pouco sobre isso, sobre o momento, sobre o contexto em que a gente está dentro da competição e o que representou o escândalo aos olhos de todos, de produtores de conteúdo de outros clubes, o que aconteceu lá em Goiânia. Vem comigo, vamos falar sobre isso. Você que está chegando nesse vídeo, peço humildemente o seu like, que compartilhe, que comente, que deixe aqui sua opinião também sobre esse contexto, né, dessa derrota, que não foi uma derrota no jogo, não foi uma derrota da partida, foi uma derrota para a arbitragem, foi uma derrota para o senhor Wagner Nascimento Magalhães, que já nos prejudicou em outras circunstâncias e mais uma vez nos prejudicou. E impressionante como sempre as circunstâncias onde há a necessidade do VAR, ou que o VAR vai interferir, ele interfere contra o Ceará em 90% dos casos, e principalmente desde o rebaixamento. Algo de bastidor não está normal. Se o Ceará aceitar sem fazer absolutamente nada, vai ficar difícil. O Ceará precisa agir de bastidores. Eu acho que ficou muito claro isso. Óbvio. A gente dentro de campo também jogou no nosso limite para conseguir o empate, né, eu acho que o resultado mais justo seria o empate de verdade, acho que o Goiás teve suas oportunidades, o Ceará teve as suas. Em circunstâncias normais até o jogo seria 1x0, já que o Goiás não conseguiu marcar de bola rolando, precisou do árbitro, precisou dos dois toques do Tadeu na bola, precisou cavar um pênalti que na verdade para mim foi uma falta do atacante do Goiás. Então assim, cara, teve o lance do contra-ataque, uma falta para cartão amarelo em cima do Jean Irma, assim, N circunstâncias, N escândalos em várias circunstâncias de cada jogada, de cada pênalti. É inacreditável, né, acho que você escolhe os lances para poder anular as duas jogadas, os dois pênaltis, né. Absurdo. Um verdadeiro absurdo que aconteceu em Goiânia, mas a gente só tem uma opção agora, assim. Eu entendo tudo o que eu falei ontem, eu repito hoje, talvez um pouco mais tranquilo, mais calmo, né, por conta, óbvio, da chateação, fazer um pós-jogo depois do que aconteceu ontem não é fácil, né, óbvio que a gente fica chateado, vai dormir de cabeça quente, já acorda pensando no que aconteceu ontem, por conta das circunstâncias, no último lance do jogo, o juiz inventar um pênalti, um pênalti, porra, cavado, o Thiago Galhardo fez falta no David Ricardo e puxou ele para cair por cima do David Ricardo, um pênalti que não existiu e, obviamente, antes de qualquer coisa, uma falta escandalosa no Jean Irma, e na cara do juiz ele mandou o Jean Irma se levantar num lance óbvio de cartão amarelo, mas enfim. O fato é que, assim, eu entendo todos os movimentos políticos, todas as circunstâncias que cercam o clube, mas se a gente for ficar, sabe, se adoentando para não escolher estar do lado do Ceará no próximo sábado, cara, eu acho que é melhor você se afastar nesse momento, porque nenhum outro momento pede para a gente ir sábado, sabe, tipo, tudo leva a gente para o Castelão no próximo sábado contra o Mirassol. A gente não tem outro refúgio nesse momento. O nosso refúgio é estarmos juntos, estarmos unidos. Não precisa gostar de mim, não precisa gostar das minhas opiniões, da maneira como eu interpreto o clube, eu pondero realmente coisas boas, coisas ruins e eu sei que nesse momento é um momento em que ninguém quer ponderar, ninguém quer, sabe, pegar as coisas boas e ressignificar, pegar as coisas ruins e melhorá-las. É um momento, sabe, de apenas ódio, de destilar ódio, de destilar, sabe, a raiva pelas circunstâncias em que a gente está, seja no atual presidente, no ex-presidente, que tiveram muitos erros e a gente já falou sobre isso N vezes aqui no BPR, mesmo assim sou taxado de babão, sou taxado de passa-pano, basicamente porque eu pondero, basicamente porque eu tento dizer, olha, realmente era o momento do Robson sair, realmente o João Paulo é um péssimo presidente, mas tem coisas dentro dessas circunstâncias que são boas de cada um e eu não estou falando isso para que eles prosseguissem como presidentes, seja o Robson ou o João Paulo. Falo isso para que o próximo que vier saiba ressignificar as coisas que precisam melhorar e saiba melhorar ainda mais as coisas boas que já existem, porque o Ceará não é uma terra arrasada, o Ceará não é um clube que está despedaçado, é um clube que precisa melhorar, é um clube que tem potencial para crescer e é assim que eu entendo as coisas, é assim que eu entendo o Ceará Esporte em Clube, mas para muitas pessoas isso não é uma maneira razoável de se ver, eu tento trazer equilíbrio, infelizmente para muitos não é o suficiente, para muitos me perseguem, me fazem, sabe, uma onda de ódio e assim, tudo bem, eu acho que o momento também da gente estar aqui em público, sabe, como um ato de resistência, falando sobre o Ceará, defendendo a instituição, nesse momento, até para o próprio torcedor de Ceará, é um momento difícil, é um momento difícil até para o torcedor de Ceará entender e respeitar, talvez, o trabalho que a gente faz por aqui, eu entendo e respeito o ódio que vocês, muitos de vocês sentem por mim, mas cara, podem jogar o ódio em mim, mas não joguem no Ceará, sabe, podem me odiar o quanto quiser, mas por favor, vá sábado para o estádio, apoie a camisa que você ainda ama, se é que você ainda ama, por favor, vá ao jogo, sábado, é dia de estar na Arena Castelão, cara, sábado, eu espero que a diretoria do Ceará se sensibilize a ponto de fazer uma promoção de ingressos, se sensibilize, se for possível, fazer um treino aberto, porque é hora de a gente estar todo mundo junto, o lema da campanha da temporada é a gente joga junto, e meu amigo, se chegou um momento de diretoria, torcida, os jogadores, o staff, e todo mundo jogar junto, esse momento é agora, não estou dizendo para sermos amigos, não estou pedindo, sabe, para que a gente, não, agora eu entendo o Klaus, não, continua me odiando, não tem problema, vá pela instituição, é pela camisa, é pela instituição, eu peço humildemente que quem puder ir para o jogo, vá, sabe, nem que seja para, sabe, vaiar, esculhambar o presidente, sei lá, mas vai para o jogo, vai viver o Ceará Sporting Clube, o clube está precisando do seu torcedor, e o clube precisa abraçar o seu torcedor, a gente precisa aproveitar esse momento ruim, pesado para o torcedor, dolorido pelas circunstâncias, para que a gente ressignifique, volto a dizer, não de um sentido político, não para um sentido político, mas um sentido de propósito dentro da competição, pelo menos para a gente tentar, para que a gente incomode até o final dessa Série B, para que a gente lute até o final dessa Série B, para que a gente jogue contra o VAR, jogue contra juízes como esse senhor de ontem, que devem ter outros, certamente outros vão aparecer no nosso caminho, tem vários clubes de São Paulo aí brigando pelo acesso, tem clubes que são mais simpáticos à CBF do que o Ceará, então, assim, não é que eu estou querendo colocar que são contra tudo e contra todos, eu entendo que esse lema acaba sendo mais simples de o torcedor abraçar, mas é mais do que isso, é mais do que sermos contra tudo e contra todos, é sermos todos pelo Ceará, é sermos Ceará Esporte em Clube, apesar das nossas diferenças, apesar dos erros, dos acertos, de tudo que cerca hoje a história do clube, que está passando por um momento turbulento, que a gente possa ir sábado apoiar, fazer um ato de luta, um ato de resistência, e é um jogo contra um time de São Paulo, é um jogo contra um time que é simpático para muitos que estão lá nas cabines do VAR, não vai ser fácil, é um time que está no G4, mas a gente precisa ir, a gente precisa se reerguer, e não tem outra força maior do que a força da nossa torcida para tentar tirar o Ceará de onde ele está, nesse contexto histórico, precisamos estar juntos, e eu espero que o torcedor entenda, possa ir ao estádio, não, não, volta a dizer, cara, não precisa daqui para frente, eu estou pedindo para que vocês gostem do meu trabalho, aqui como produtor de conteúdo, estou no meu canto, eu não quero ser representante de ninguém, não me sinto representante da torcida do Ceará, só me sinto mais um torcedor do Ceará, sempre coloquei isso aqui, para todos que assistem o BPR de verdade, para quem é da audiência, eu não sou representante de ninguém, eu basicamente faço um trabalho que o meu coração mandou, e que aconteceu, a galera abraçou, muita gente abraçou, e é um trabalho que eu amo fazer, porque é pelo Ceará, é um time que eu amo, é um time da minha vida, que eu vou amar para o resto da minha vida, eu vou para o túmulo, amando o Ceará Esporting Clube, como o meu avô ensinou ao meu pai, e meu pai me ensinou, e vou ensinar, se Deus quiser, o meu filho, então, peço a você que vá ao estádio sábado, que venha junto com o Ceará Esporting Clube, e a gente possa lutar, a nossa glória é lutar, então, que a gente possa ir lá, no próximo sábado, lutar junto com o Ceará, beleza? Valeu, agradeço a todo mundo que ficou até o final do vídeo, comenta, compartilha, curte o vídeo se gostou, e vamos nessa, tem muito conteúdo para o BPR aí, essa semana, acompanhem tudo, a gente não vai se calar diante dos fatos, e dos absurdos, vamos jogar junto com o Ceará, beleza? Valeu demais, é isso, bora vozão, e bora para o racha.